Também é muito comum as pessoas perguntarem, é Brisa, eu devo fazer uma apresentação em PowerPoint, uma apresentação em teatro, uma apresentação diferente. Qual a melhor maneira? Não existe necessariamente uma melhor maneira. Existe uma maneira que você mais se identifica. Por exemplo, eu já vi com minhas equipes que elas apresentam super bem em formato de teatro. Mas eu já vi outras que elas são mais fechadas, são mais introspectivas e não fazem uma boa apresentação de teatro. E aí fica tudo mais confuso. O que pra mim é mais importante, o que eu mais me preocupava, até mesmo quando eu era juiz, era o conteúdo. Então eu não fico me preocupando muito se a equipe fez uma apresentação em teatro, se ela fez uma apresentação em PowerPoint, se ela trouxe um livro gigante, se ela trouxe fogos, o que ela trouxe pra enfeitar e otimizar a apresentação. O que eu tô interessado é no conteúdo que a equipe vai me demonstrar. Se eles conseguirem, se a equipe conseguir utilizar recursos ali visuais e diferentes, que consigam me ajudar a entender melhor o que elas estão apresentando, pô, show de bola. Perfeito. Então o que você pode fazer, se você não quiser fazer uma apresentação muito quadradona, como o PowerPoint costuma ser, você pode encontrar outras maneiras de enfeitar e de melhorar a sua explicação. Por exemplo, uma maneira que eu costumava fazer, quando eu competia, que trouxe um certo dinamismo pra apresentação do PowerPoint, é GIFs. Então o que a gente fez? A gente fez GIFs demonstrando a nossa programação, demonstrando o que cada bloco da nossa programação faz. Então, por exemplo, o seguidor de linha P&D. A gente fez um GIF rápido de 10 segundos menos do nosso robô seguindo a linha. A gente fez um GIF rápido do nosso robô girando de maneira precisa. Então esse GIF trouxe um certo dinamismo e foi uma maneira um pouco diferente pra gente conseguir apresentar o nosso robô. Então você pode demonstrar isso pro juiz. Você pode trazer versões do seu robô pra o juiz conseguir olhar visualmente ali. Então quanto mais maneiras intuitivas e visuais você conseguir trazer pra o juiz entender sobre o seu robô, melhor. E aí vai contribuir pra sua apresentação. Ok? Tchau, tchau.